inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Durante a madrugada desta quinta-feira, 05, na festa disco 70, Breno, Kaysar e Jéssica falaram sobre a família Lima. A prioridade do papito, vou ser bem real, e, Gleice, você e o Wagner, Paula, Jéssica e Breno. Sempre, sempre, afirmou Breno ao sírio. O chefe, mas a filha dele, não, pontuou Kaysar. A filha dele eu não sei, respondeu Goiano. Quem vai decidir no final, ele vai na onda da filha dele, opinou o garçom. Isso é, concordou Breno. Aí é Gleice, Paula, Wagner, aí depois sou eu ou você, porque ela gosta de você, sabe disso. Tem três votos antes de chegar eu. Eu, depois três votos. Então eu tenho que me proteger um pouco, afirmou Kaysar. Jéssica também deu sua opinião. É porque, assim, eles estão que a Gleice já foi pra quatro paredões, eles já foram pra três. Então eles estão, tipo assim, a gente vai pra final. Eles estão convictos disso. Mas isso não significa que a gente tem que jogar o jogo deles e não botar mais eles no paredão. Se eles estão se sentindo tão fortes, bate no peito e fala, vem, paredão, entendeu? Concluiu a sister.